Fala aí rapaziada, beleza? O ano tá acabando, mas vou te falar, o negócio de torcida não para, mano, não para, o negócio é um bagulho em cima do outro, já tenho aqui, eu vou mandar vários vídeos aqui hoje, é uma parada em cima da outra, impressionante, aí estamos no dia 3 de dezembro, a Argentina passou aqui, vai jogar com a Holanda, 2x2x1 da Austrália, e bagulho de torcida não para, né, o movimento que é um negócio louco, eu vou falar aqui, quinta-feira, Flamengo e Brasília, jogo de basquete no Maracanãzinho, 72x50 para o Flamengo, A rapaziada da torcida do Flamengo aí se uniu todo, o Rupuzada, Jovem Flá, Raça, Flamanguaça, juntou a rapaziada toda aí, para ver o jogo de basquete, foi uma galera pesada mesmo, uma galera boa, né, para o basquete, uma galera boa, quinta-feira, porra, à noite, e assistiram o jogo, aconteceu até um fato engraçado, quando a Raça estava saindo do Maracanã lá, eu vou botar uma foto aí, depois vocês veem o vídeo de novo, que vocês na hora que ver o vídeo não vão ver, aí na hora que vir a foto, vocês vão ver, cara, um dos caras que estava no meio lá do pessoal da Raça lá, caiu, caiu, meu irmão, ficou embaixo da galera lá que estava saindo do Maracanã, muito engraçado, eu vou postar aí para vocês, depois volto o vídeo e ver de novo, que vale a pena, foi engraçado aí, inusitada a parada, né, e depois que a galera saiu do Maracanã, né, vai aquele bonde lá que pega o trem, a rapaziada pegou o metrô, pegou o trem, parece que eles soltaram lá em Oswaldo Cruz, e estava tendo lá uma festinha de aniversário lá de um rapaz da Força Jovem lá, estava tendo uma festinha na rua, né, uma galera pequena lá, umas oito, dez cabeças, no máximo, e, meu irmão, os moleques passaram de bondão, uns cinquenta cabeças voltando do jogo, parece que teve um arranca-rabo lá, né, botou os caras da força para correr, não teve jeito, né, oito contra cinquenta, quarenta, não tem como, ninguém encara, esquece isso, e aí botou os caras para correr aí, enfim, fica, né, o aviso aí, às vezes a galera está em casa aí, está na rua, está achando que está tranquilo, mas, cara, se for um bairro de passagem, se for um bairro de passagem, de pessoas, né, de fluxo, toma cuidado, galera, porque a qualquer hora pode passar um bom, onde aí de outra torcida, de algum jogo que vocês não saibam, e pode acontecer isso daí, tomar um imprevisto aí, entendeu? Eu acredito que não foi nada demais, eu, como eu sempre falo, eu prezo para quem não, não tem esse tipo de ataque aí entre as torcidas, né, que as torcidas se respeitem, respeitem, é primordial aí para as torcidas se respeitarem, não ficar atacando, não ficar passando de carro para roubar a camisa dos outros, não juntar a galera no mercado para roubar a camisa de alguém que vai com a porra da torcida organizada para o mercado, né, esse tipo de coisa, cada um com a sua, meu irmão, cada um com a sua, que nem se fosse na favela, você vai roubar alguém na favela lá, vai tirar o boné de alguém? Não vai, né, você sabe como é que fica. Então, meu irmão, deixa os outros andarem na rua numa boa, entendeu? Deixa os outros andarem na rua numa boa. Eu, de vez em quando, saio com as minhas camisas também, entendeu? Vou dar meu rolé, vou dar meu rolé e é isso. Cada um com o seu, eu não me meto com ninguém, não pego o uso de ninguém, não falo nada, entendeu? Para mim, eu não quero saber. E tem que ser assim, a molecada nova tem que aprender. Isso daí não é torcida, você passar no carro, roubar a blusa de alguém não é torcida. Você quer falar que pegou a força jovem, quer falar que pegou a jovem flá, quer falar que pegou a sobranada, quer falar que pegou a fúria TJB? Você marca com os caras de bonde lá. Então, bota 20 contra 20, bota 50 contra 50. Aí, realmente, se os caras correr, aí você fala, ó, pegamos a torcida tal lá. Porque senão vocês não pegaram ninguém. É só covardia, é só a molecagem mesmo de rua, entendeu? Essas paradas não ficam bacanas, não ficam bacanas. Por quê? Eu pedi aí para a rapaziada aí da Zona Norte aí, né? Principalmente das torcedoras do Flamengo e Vasco aí, né? A torcedora do Vasco pegou uma porrada de bandeira aí no final da Libertadores, jogou tudo na internet, entendeu? Agora aconteceu esse incidente aí. Pô, a galera toda mora perto aí, entendeu? Todo mundo mora perto um do outro aí, todo mundo é vizinho. Os caras das antigas todos se conhecem. Todo mundo um fala com o outro, se encontra nos valefãs. Então, pedi para a galera parar com essa parada aí, entendeu? Dá um sossego. Quer marcar alguma coisa? Espero o Carioquinha vir aí. Aí marca, se quiser. Mas o ideal aí era a galera da área nem brigar entre si. Só brigar com galera de fora, entendeu? Eu nunca briguei com um torcedor de outro time que morasse perto de mim. Pelo contrário. Pelo contrário, entendeu? Até chegava nos caras e falava, ó... Irmão, fica tranquilo aí, não tem nada a ver, entendeu? Para os caras verem que... Para não ficar cismado comigo, nem nada. Entendeu? Não tem essa, mano. Tem que ter respeito. Sabe, você vai encontrar o cara todo dia. Porra, todo dia você vai passar. Aí um dia você vai estar com a tua mãe na rua aí. Vai estar com o teu filho. E aí? Os mal que chegam cheios de carro aí para fazer uma covardia com você. Entendeu? E aí? Aí você passa uma vergonha. Vai ter que pedir desculpa para os caras. Não, estou com a minha mãe. Porra, estou com o meu filho. Né? Rapaziada, bota a mão na consciência aí, né? Outra coisa é nego ficar... Porra, toda hora que vai sair, ficar botando fotinho aí na madrugada aí na rede social. Entendeu? Não dá, né, rapaziada? Segura a bronca aí. Segura um pouco o reggae de vocês. Entendeu? Sabe como é que vai acontecer? Sabe como é que vai terminar essas paradas aí? Um vai ficar dando ataque no outro. Um vai ficar pegando o outro. Um vai ficar fazendo covardia no outro. Qualquer dia, um desses aí de um lado ou do outro vai pegar uma arma e vai matar alguém. Entendeu? O nego vai dar um ataque. Se chegar na porta da minha casa aqui, meu irmão, se puder, você sai daqui direto para o cemitério. Quero que você foda. Bota a minha legítima defesa aí. Bota o advogado. Entendeu? Alguém vai chorar. Não vai ser eu. Te garanto. Entendeu? Então, assim, não vai, meu irmão. Não vai na casa dos outros. Não faz merda na rua. Porra, isso vai acabar em tiro. A gente já viu aí na Zona Oeste aí como é que ficou. Entendeu? Já mataram gente dos dois lados. Mataram há pouco tempo aí. Tem gente aí que já está procurada pela polícia. Vai ser presa. Entendeu? Vou botar as imagens aí, galera. Não vou prolongar mais muito, não. O recado está dado. Uma paz igual essa parada aí. Todo mundo vizinho. Entendeu? Vou botar as imagens aí do jogo. Da rapaziada que estava lá no jogo. Entendeu? Agora tem um bonde novo aí também. O bonde da molecada. Que o pessoal está chamando aí. Bonde da molecada da torcida do Flamengo. É a Urubuzada, Raça, Jovem Flá, Flamanguaça, sei lá, se tem Império. É a molecada toda aí de alguma área aí que mora junto aí. Eu vou botar eles também aí. Tá, rapaziada? Não sei se eles estavam no caô ou não. Pelo amor de Deus, hein? Não bota a molecada junto nesse caô ou não. Só vou botar o vídeo deles aí. Porque para dar uma representatividade aí para eles também. Para o bonde deles que estava lá no basquete. Fica com as imagens aí, galera. Mão na consciência aí, geral. Valeu! Mão na consciência aí, galera. Mão na consciência aí, pessoal. Agora eu quero ver, você não se casar, Açao Brunegue é a tocida de Alessar. Agora eu quero ver, você não se casar, Açao Brunegue é a tocida de Alessar. Ate de pau, pode vir todo mundo, eu não tenho ninguém. Tocida jovem, cada um para cacê, é calma, amigo. E a paga boca nunca pode... Ate de pau, pode vir todo mundo, eu não tenho ninguém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?